Olá, muito boa tarde! Começando o Esporte MS com as informações esportivas de Mato Grosso do Sul. Olha, tem informações dos combates do MMA na próxima sexta-feira. Aguarde aí! Mas agora vamos começar o programa falando de basquetebol. Tem rodada amanhã tem a Copa Basquetebol promovido por uma universidade particular aqui da capital. Rodada será amanhã, rodada completa. Na realidade, são dois jogos. No feminino, a Abaf joga contra os Salesianos. No masculino, CDB enfrenta o Neon Concursos. As finais serão disputadas no dia 12 de maio. Nós vamos estar acompanhando com certeza. A Fundação Municipal de Esportes da capital já confirmou para amanhã a realização do Congresso Técnico dos Jogos Escolares Campo Grandenses. Os jogos serão disputados em duas categorias, de 12 a 14 anos e para atletas de 15 a 17 anos. As competições devem reunir cerca de 2 mil atletas nas duas categorias e serão classificatórios para as disputas dos Jogos da Juventude e dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Aqui da Uana, Três Lagoas, Dourados, Paranhos, entre outros municípios, também estão realizando aí os jogos que têm como objetivo a formação dos classificados para a disputa dos Jogos Estaduais. Os Jogos Estaduais serão disputados a partir do próximo mês. As modalidades são as olímpicas, vôlei, basquete, natação, xadrez e também o atletismo. Muito legal! Olha, de 14 de maio a 30 de julho, a Federação de Futebol Society de Mato Grosso do Sul promove a Copa Cidade Campo Grande de Futebol 7 Society, nas categorias sub-9, 11, 13 e 15, no naipe masculino. As disputas acontecerão na Praça de Esporte do Belmar e também no Parque Elias Gadia. As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de maio, na próxima semana, na Secretaria da Federação, que fica ali na Rua da Abolição, 144, no bairro Itacoaruçu. Anote aí os telefones para as informações. Anote aí, 3025-5112, 3025-5112 ou 9218-3675, 9218-3675. Encerrando ou então no 8418-2790, 8418-2790. Um abraço pessoal aí da Federação de Futebol Society. Será aberta neste sábado a disputa do Campeonato Amador promovido pela Liga Campo Grandense de Futebol e a Soccer MS, que estão preparando jogos com 28 equipes, sendo 16 da capital e 12 da região. Eu estou recebendo aqui no estúdio o presidente da Liga Campo Grandense, Aristides Cordeiros, que vai falar um pouquinho mais sobre essa competição. Bom dia, Severo. Bom dia aos telespectadores do Esporte MS. Realmente o trabalho foi bastante árduo, mas chegamos numa conclusão. E estava programado duas rodadas, mas infelizmente vai acontecer só uma rodada em Campo Grande, devido que o campo lá do Senna ainda não está em perfeitas condições. Está um pouquinho molhado ainda. Mas nós estamos já programados para sábado, às 13h15, nós teremos a Associação Atlética Portuguesa e Esporte Clube Campo Grande. E às 15h, a Serrana Transporte versus Senna FM Capital Veda Filtros. É um evento que é um pontapé inicial. A Liga Campo Grandense faz o evento derrotado e agora está investindo também no Amadorzão. Porque tem muitos atletas, tem muitas equipes da capital, mas só que jogam meio que dispersa pela periferia. Exatamente. Quando da Fundação da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, nós éramos o representante do esporte amador, do futebol amador. E agora estava um pouco acéfalo, a Liga fazia muito a categoria de base, e estamos reiniciando, retomando esse trabalho nas categorias amador. Porque no futebol amador, nós estamos dando a oportunidade de surgir novos talentos para o futebol profissional. Tem muitos garotos de 20, 21, 22 anos que não estão tendo oportunidade. E agora é o espelho para que as nossas equipes possam investir nesses garotos. E com a chegada da Série B também, que já tem as equipes também da Série B, não só da capital, mas também do interior, com certeza é uma oportunidade para esses garotos, de repente, irem para a Série B também. Exatamente. Já que a Série A, a contratação é um pouco mais diferente. É mais diferente, é mais competitivo, é mais exigente. Já a Série B, não, a Série B teria que ser realmente o grande portal para esses jogadores. Nós temos o material humano em Mato Grosso do Sul, Severo, não só em Campo Grande, mas em Mato Grosso do Sul, o material humano é muito bom. O que nós precisamos é da oportunidade. Então, com esse campeonato que estamos micro-regionalizando, e para o próximo evento nós pretendemos atingir o estado inteiro, a receptividade no interior está sendo muito boa, e, infelizmente, nós tivemos que reduzir somente com 32 equipes. Inclusive, aqui mesmo no Esporte Mestre, nós falamos que ia ter 64 equipes, seria o modo da Copa do Brasil, mas, de repente, o pessoal fica, vamos ver primeiro o que vai acontecer para depois a gente participar, né? É sempre assim mesmo, né? É sempre assim, porque está um pouco desacreditado, né? Então, apareciam muitos picaretas aí, né? Mas agora nós temos essas duas entidades que eu creio que têm uma boa credibilidade, e o campeonato vai ser bem organizado, e futuramente nós vamos atingir esse número, sim. Os jogos acontecerão aonde? Por enquanto, só no campo do Senna, nós temos quatro campos disponíveis, e na outra semana nós já vamos começar a fase do interior. Além de Campo Grande, há outras cidades? Nós temos aí Rochedo, Sidrolândia, Terenos, Jaraguari e Corguim. Legal. Parabéns, então, pela Liga, e vamos estar acompanhando essa competição, dando resultados, divulgando aqui a tabela, com certeza o pessoal do Amador está acompanhando aqui o Esporte Mestre. Muito obrigado, Severo, pela oportunidade, e nós temos ainda duas vagas. Se você quiser ainda participar, 8402-3868 é o telefone. Depois do intervalo, tem informações do Campeonato Estadual. O comercial está contratando e mandando a gente embora. E tem também os preparativos dos lutadores da capital para os combates que acontecem nesta sexta-feira. Aguarde aí só um minutinho, nós já voltamos. Tchau, tchau.